Fox Sports, as torcidas das equipes são impressionantes, não param de cantar um minuto, todo tempo tá lá gritando, incentivando, apoiando a sua equipe. Na verdade os torcedores, muitos deles com o ingresso na mão, garantido, chegam no meio da tarde e ficam nos bares ao redor, né, saboreando aí aquele feijão tropeiro, refrigerante, uma cerveja. E aí faltando 15, 10 minutos pra bola rolar, esse pessoal começa a entrar e isso aqui se torna um caldeirão, João Guilherme. É verdade, veja aí como a turma toda está se movimentando. E a bola rola! E aí E aí E aí E aí Everton. Chegou em cima, o pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Nada, segue o jogo. Segue o jogo. Falou a damba da arbitragem, Nadine Bastos. Você prefere damba da arbitragem, Miss Varo? O que você prefere, Nadine? Você que manda, né? Ah, perfeitamente. Obrigado, Nadine, pela confiança. Everton. Everton. Ele lança, manda a bola lá na frente. Marrone. Olha o Alex lá. Olha o Alex lá. Fecha bem ali o caminho grande. E aí Olha o Alex lá. Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo, chega, rouba a bola dele. Lançamento, bola na frente. Ralf. Olha o Alex lá. Marroni. Passe bonito. Chega na esquerda. Eita, nós dá nele bola. Sentindo muito aí. Bom fusão. Vamos ver o que aconteceu. Carlos e Simón. Olha o lance aí, Simón. Foi com muita sede ao corte. Ele pegou metade bola e metade a canela. É uma jogada de cartão amarelo que o árbitro deve mostrar. A árbitro que até agora vinha bem no jogo não pode escapar essa oportunidade. Olha o Alex lá. Ralf. Olha o Alex lá. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Ele... Vai, vai. Vai! Vai com muita risco no começo. Diva! Mas ele preferiu o passe Lançamento, o bola na frente Olha o Alex lá Se movimenta, cercado por três jogadores Everton Vem pro ataque Tira dali Afasta ali a defesa Marrone Ralf É agora, pra colocar a música pra cara do gol, agora vai Muito carinho nessa imagem Olha ali, saiu o Faísta mesmo Esse tipo de dirigida você tem certeza que deu a pancada e tem toda a dúvida que recebeu Fecha bem ali o caminho grande, deu um tapa na frente Olha o Alex lá Marrone Olha o Alex lá Sai o lançamento Olha a bola metida No meio da zaga Olha a bola metida No meio da zaga Sai o lançamento Tocou na frente Chegando, dominando Cabeça erguida Vem o cruzamento Bola na boca No gol Everton Chegando no ataque Aí o cruzamento Aí o cruzamento Bola vem dentro da área Tira limpa ali a área A defesa A bola foi embora A bola foi pra fora É É Bola sopa Que defesaça Eu só acredito porque estou vendo e estou narrando Ele tentou tirar Ele tentou tirar Levou no fundo Chegou Agora vai É É É Lá vem ele Arte pura Afasta ali a defesa É um jogador alto E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica Além de ser considerado um jogador rápido Fez o passe Marrone Lá vem ele Tocou na frente Tocou na frente Marrone Motor turbo ligado Sai o lançamento Tocou na frente Qual o lance aí Nadine É claramente ele utiliza O braço esquerdo ali Para interceptar a passagem Pauta foi bem marcada Que defesa incrível Marrone Saiu a tabela Foi driblado com facilidade Tem liberdade para criar Ele lançou aqui Bola Atenção Ralf Que defesa incrível Uma defesa de Almanac Uma defesa para colocar no DVD Que defesaça Eu só acredito Porque estou vendo E estou narrando E o escanteio cobrado E o escanteio cobrado Bola na área Não quis saber Brincadeira Rola nos refletores Vamos em frente Ralf Gol Gol administrators Bubu Olha Espero que dessa vez Peguei Tem um critique Vai pegar Vai pegar Ninguém guna Ganhando Tem que olhar e mandar pra dentro da casinha. Tem liberdade pra criar. Aí ele lançou aqui, bola. Atenção. Everton. Trabalhou, segurou. Ele inverteu o jogo. A bola chega aqui do lado. Ele ali, inversão e o desarme feito. Olha o Alex lá. Lá na direita, a bola é boa. Everton. Deu um tapa na frente. Olha o Alex lá. Marrone. E mandou pra fora. Ele lança, manda a bola lá na frente. Longeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Ralf. Não tem impedimento. Arbitragem vai conseguir. Abriu o jogo. Tocou na esquerda. Bola na área. Cedendo o lateral. No trio, não tem impedimento. E a arbitragem parou e deu falta. Abrindo na frente. E aí a arbitragem parou o lance. É, teve um toque, falta foi bem marcado, temos só quatro faltas no jogo. Jogo bonito de assistir, todo mundo aí com um toque de bola sem aquelas entradas um pouco mais duras. É isso aí. Abrindo na frente. Dentro passe mais à frente. A condição é boa. Tá valendo, segue a vida. Não tem impedimento. Chegando no ataque. Ele ali em versão e o desarme feito. Marrone. Olha o Alex lá. Ralf. Ralf. Afasta ali a defesa. Marrone. Ficou apertado, ficou encurralado. A arbitragem parou e deu falta. Hoje, nove da noite, a última palavra com a apresentação do Mivaldo Prieto. Caberia aí o matar reta amarilha, Carlos Simão? Caberia. É um lance complicadíssimo, mas o árbitro está usando o critério, a advertência verbal. O atleta se faz de som, se faz enquanto que não ouviu o apito. E o árbitro, por isso, não aplicou o cartão amarelo. Ele lança, manda a bola lá na frente. Everton. Bobeada da defesa. Lá vem ele. Rabisca, balança. Foi driblado com facilidade. Queimou ali as costas. Arrumou o escanteio. Everton. Ralf. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Cabrinho do na frente. Agora foram lá e conseguiram tirar. Pelo alto. Que bola! Tiro de meta. Árbitro vai lá conversar com o experiente goleiro. Amanhã é dia de ficar ligado nos canais Fox Sports, hein? A partir de sete e meia da noite tem rodada a dupla da Copa do Brasil. E no Fox Sports 2 tem Libertadores na veia. Não perca, hein? Essa é a nossa quarta-feira aqui no Fox Sports. Lançamento, bola na frente. Ralf. Aplausos. 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 Buscou o passe. Que bola! Motor turbo ligado. Avança, vem no corredor, cruzamento. Marrone. Lá na direita, a bola é boa. Agora foram lá e conseguiram tirar. Marrone. Voltou, cercou. Desarme feito. Everton. Deu um tapa na frente. Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui, bola! Atenção! Deu um tapa na frente. Prendeu a bola. Buscou o passe. Eita! Dá nele, bola! Chutão para frente. Azaga! Tira dali. Motor turbo ligado. Que bola! Não quis saber de brincadeira. Bola nos refletores. Vamos em frente. Bola na área. Ele tentou tirar. Éverton. 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 Que bola! Vai! Éverton! Boa noite. O que chegou atropelando e fez a falta. Muita gente protestando. Vamos ver de novo lance. Olha ali. O auxiliar está chamando o árbitro para uma conversa. Ele foi ali no VAR, hein, Carlos Simon? No tapa, tabela. O passe foi curtinho e a falta marcada. Dá o chutão para frente. Lançamento, bola na frente. Fecha bem ali o caminho grande. Olha o Alex lá. Que chegou atropelando e fez a falta. Levou o cartão amarelo. Dentro passe mais à frente. Deu uma vela colaborada, Kessar. Olha lá. É o susto, não é? Fez a inversão e errou o alvo. Ele lança, manda a bola lá na frente. Mas ele preferiu o passe. Marrone. Eita, não é? Dá nele, bola. Olha o Alex lá. Olha o Alex lá. Everton. Everton. O Simon estava impedido? Eu achei na mesma linha, João. É, por isso que eu estou te perguntando, viu? Portanto, houve uma falha ali da arbitragem. O bandeira deu impedimento. Parece que não estava. O Carlos Simon disse aqui. Não, João, nessa imagem dá para ver que estava assim. Um pouquinho na frente. Ah, está bom, Simon. Então estava impedido realmente. Ok, Simon. É o famoso tapa. Toque e sai. Sai o lançamento. Por cima. Olha o Alex lá. Marrone. Everton prendeu a bola. Buscou o passe. Sai o lançamento. Tira dali. Afasta ali a defesa. Ajeitando ali para bater o lateral. A chance é grande. Cruzamento na área. Lá na direita. A bola é boa. Motor turbo ligado. Se movimenta. Cercado por três jogadores. Sai o lançamento. Tocou na frente. Deu a segurada. Arrumou o lateral. Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola. Atenção. Everton. Chegou em cima. O pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Nada. Segue o jogo. Pegue o jogo. Falou a dama da arbitragem, Nadine Bastos. Você prefere dama da arbitragem? Miss? Claro. O que você prefere, Nadine? Você que manda, né? Ah, perfeitamente. Obrigado, Nadine, pela confiança. Ele ali em versão e o desarme feito. Mas ele preferiu o passe. Ralf. Olha o Alex lá. Dentro, passe mais à frente. A bola passa por ele. Queimou ali as costas. Arrumou um escanteio. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamada a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Ganhou a jogada na dividida. Não foi nada ou não, hein? Pelo menos foi o que o Largo disse ali. Vira de um lado para o outro. Não quis saber, brincadeira. Rola nos refletores. Vamos em frente. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Marroneu! Ralf. Ralf. deu um tapa na frente Ralf tem liberdade para criar ele lançou aqui bola atenção Ralf lançamento bola na frente ele lança manda bola lá na frente é uma bela colaborada é o susto né eu só acredito porque estou narrando ligeirinho, ligeirinho rapidinho olha o Alex lá abrindo na frente Marrone Ralf agora foram lá e conseguiram tirar acabou não fazendo a devolução briga pela bola, trava a jogada e comete a falta a zaga ativa avança vem no corredor tentou cruzar afasta ali a defesa é um jogador alto né e que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica além de ser considerado jogador rápido olha o Alex lá Marrone acabou sendo puxado é falta nele levou o cartão amarelo foi bem aplicado aí Simon foi bem aplicado mas já estava mais do que na hora muito bem lamentável disse bem aqui o Simon olha o Alex lá sai o lançamento por cima trabalhou, segurou ele inverteu o jogo Ralf trabalhou, segurou ele inverteu o jogo agora foram lá e conseguiram tirar Ralf Marrone Everton motor turbo ligado Ralf Ralf deu um tapa na frente olha o Alex lá Marrone Marrone olha o Alex lá fez o passe tem liberdade para criar ele lançou que bola atenção eita dá nele bola chegou em cima o pessoal reclamou de falta ali Nadine foi falta ali Nadine olha o lance aí Nadine é claramente falta foi bem marcada que defesa incrível pegando demais que defesaça não saiu o gol não saiu veja de novo olha o Alex lá Marrone voltou cercou desarme feito Ralf lá vem ele arte pura tentou o passe no pivô sai o lançamento tocou na frente Marrone teve ali a inversão e o desarme feito mas ele preferiu o passe lançamento bola na frente manda lá pra frente Everton Everton passe vertical levou no fundo chegou bola bola sobrou a limpinha pra ele quase que ele conferiu gol bola Olha o Alex Marrone Não tem impedimento De lateral Cobrança de lateral não há impedimento Não é isso Carlos Simon? Exatamente, arremesso lateral Tiro de meta e tiro de canto São as três exceções a régua Perfeitamente Simon sempre esclarecendo E explicando tudo Olha o Alex lá Dá o chutão pra frente Ralf Ele lança, manda a bola lá na frente Foi interceptado Deu um tapa na frente Ralf Tem liberdade pra criar Ele lançou, que bola Atenção Marrone Ralf Chegou em cima O pessoal reclamou de falta ali Nadine Foi falta ali ou Nadine? Nada, segue o jogo Segue o jogo Falou a dama da arbitragem Nadine Bastos Você prefere dama da arbitragem? Miss Faro? O que você prefere, Nadine? Você sempre manda, né? Ah, perfeitamente Obrigado, Nadine Pela confiança Eita Eita Dá nele Bola Olha a bola metida No meio da zaga Obrigado 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 E está em vantagem agora O que sabe Você está pertinho De cravar o placar Você vai errar Para você mais Eu creio que vai errar mesmo Deu outra cara a partido O jogo está muito legal Foi interceptado Ralf Eita Eita Dá nele Bola E aí tem falta O jogo realmente saiu do controle Olha aí Cara Dá uma caçada Edmundo Fala Edmundo É Eu queria dizer Que quando eu era menininho Lá em Niterói Oi Nikit Nossa terra Lá no Fonseca Quando eu nasci Os meus tios Falavam muito Da Catinho E hoje está funcionando Abrindo na frente Fez o passe Não quis saber Brincadeira Bola nos refletores Vamos em frente Chega Rouba A bola dele Olha o Alex lá Ralf Pelo alto Que bola Tem liberdade Para criar Ele lançou Que bola Atenção O Simon Estava impedido Eu achei na mesma linha João É Por isso que eu estou te perguntando Viu Portanto houve uma Falha ali da arbitragem O bandeira Deu impedimento Parece que não estava O Carlos Simon Disse aqui Não João Nessa imagem Dá para ver que estava assim Um pouquinho na frente Ah Tá bom Simon Então estava impedido realmente Ok Simon Chegando no ataque Marronio Agora foram lá E conseguiram tirar Sai o lançamento Olha a bola metida No meio da zaga E acabou saindo E acabou saindo com a bola Mais uma vez aí O lateral João Oi Ficou inconformado Deu bronca Depois dessa saída de bola Para a lateral Perfeito também Não foi legal não Ralf Pelo alto Que bola E mandando para fora Tiro de meta Árbitro vai lá Conversar com o experiente Goleiro Amanhã é dia de ficar ligado Nos canais Fox Sports A partir de sete e meia da noite Tem rodada dupla Da Copa do Brasil E no Fox Sports 2 Tem libertadores Na veia Não perca hein Essa é a nossa quarta-feira Aqui no Fox Sports Voltou Cercou Desarme feito Se movimenta Cercado por três jogadores Sai o lançamento Olha a bola metida No meio da zaga Muita gente está perguntando Aqui na hashtag Fox Sports Ou PDC Da avaliação Perguntando Será que você está gostando Não foi destaque Nesse jogo de hoje não Ele não Vamos ver o primeiro Contra-ataque É Com o Perico Boa descida hein O pessoal parou Ele pedindo impedimento Ele ali a inversão E o desarme feito Lançamento Bola na frente É pra você Mostra o seu jogo Garoto Opa E teve falta ali Jogada perigosa Agora foram lá E conseguiram tirar Vai pra cima Imagina o gol Balançou Levou no fundo Chegou Cruz a bola na área Ralf Ele lança Manda a bola lá na frente Mas ele preferiu o passe Dentro do passe mais à frente Cruzou Tem gol por aí Já já a gente forma Posição De impedimento Vamos em frente Vamos poupar o bordão E vamos informar Que tem gol Na Libertadores Olha aí Jogo em andamento No Fox Sports 2 Abrindo na frente Motor turbo Motor turbo ligado Lá vem ele Fecha bem ali O caminho grande Deu um tapa na frente Afasta ali a defesa Olha o Alex Olha o Alex lá Marrone Motor turbo ligado Sai o lançamento Tocou na frente Já vem lá pelo lado esquerdo Tira limpa ali A área A defesa E acabou saindo Com a bola Mais uma vez Aí o lateral João Oi Ficou inconformado Deu o bloco Depois dessa saída De bola Aí pra lateral Perfeito também Não foi legal não Ralf Olha o Alex lá Não tem impedimento Que defesaça Eu só acredito Porque estou vendo Estou narrando Everton Ligeirinho Ligeirinho Rapidinho Aí partiu Opa Uma bagunça E foi parado Com falta Marrone E foi parado E foi parado Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Manda para dentro da área. Lá vem ele. Lá na direita a bola é boa. A bola chega aqui do lado. Tenta levar para o fundo. Vem o cruzamento. Bola na boca do gol. Chegando no ataque. Ralf. Ele lança, manda a bola lá na frente. Deu uma segurada. Arrumou um lateral. Arrumou. Abraou. Está na hora.